Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droidrando pra vocês, mais um vídeo do canal, rapaziada, vamo que vamo moleque, a gente tem que pesar nos vídeos, meu parceiro, vamo que vamo pra mais uma partida aqui do modo conflito aqui, né mano, o que que é? Zona de conflito, mano, modo de conflito, o que que tá falando, mano? Bora lá, bora lá, mano, dominar a área, tá ligado? Ficar ligeiro, porque esse cara tá ligeiro também, mano, ó, ó, nossa, passei aqui, ó, ah, Zé Costinha, Zé Costinha me pegou. Ah, o cara tá de sniper escondido na quebrada, parça. Provavelmente ele levou o time inteiro aqui, ó, escondido lá. Vou mostrar aqui, ó, que a parada é aqui, ó. Foi um. Ó, o cara já tá botando a cara. Nossa, tomei, véi. Tomei, Brody, como é que pode, mano? Vamo que vamo, os caras... Aqui, ó, aqui, ó, mudou já? Não, já era, acabou, ó. Vai mudar. Lá, tá ligado. Hardpoint is ours. Capture, né? Hardpoint identified. Nossa, Zé Costinha. Tamo perdendo, mano. Oh, 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 começa a ficar séria a parada aqui, ô, nós vamos perder, pra já. Dar a volta aqui, rapidão. Caraca, mano. Caraca, véio. É muito o Zé Costinha nesse negócio, rapaz, cê é doido. Tem como não, rapaz? Por aqui, ó. O meu já foi. Mais um. Mais um. É, a gente não ganhou, não dominou a área, mas... Levei, né, parça? Agora vamo correr pra cá, vamo pegar outro cara ali, mano. Vamo deixar passar, não, mano. É, a gente não ganhou o Zé Costinha, mano. Eu falo pro C, véio. Os caras aí é muito... Zé Ruela, mas beleza. Vamo que vamo. Bora pra cima dos caras, mano. Aqui nós é assim, mano. Mudou? Caraca, peraí. É. Hardpoint is ours. Vou pegar, mano. Deixa eu correr, não. Toma, não gosto de ser Zé Costinha? Também você, meu parceiro. Deixa eu proteger o parado aqui por cima. Segura de boa. Já era. Próximo. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, meu parceiro. Vamo que vamo. Hostiles have one point. We replaced Hostile Stealth Chopper inbound. Hostile Stealth Chopper inbound. From the missile inbound. Por aqui. Ah, os caras de helicópteros. Vamos ver aqui. We tied for the lead. Lost the lead. Ah, mano. Esse negócio de helicóptero é muito apelão, velho. Isso é louco, mano. Eu vou entrar também brincando de arminha. Ah, tô falando? Que jeito, mano. Stealth Chopper inbound. Não tem nem como, mano. Deveria ter um jeito de destruir o helicóptero, né? Deveria ter um jeito de destruir o helicóptero, mano. Mas não tem lógica de ter um helicóptero e a gente não consegue fazer um helicóptero. Olha lá. Dois helicópteros, né? One point lost. Ó, no chão vocês apanham. Vocês estão ligados, né? No chão apanha. Acabou-se. Mano, o helicóptero é muito apelão, mano. Helicóptero é muito apelão. Aí não tem nem como jogar, mano. É só no modo apelão pra ganhar da gente, mano. Se não for no modo apelão, não ganha. Eu acho que eu joguei bem. Agora os caras vêm no modo apelão. Modo apelão, bota o helicóptero lá em cima e... Modo apelão, mano. Aí não adianta, né? Modo apelão é pros fracos, mano. Você é louco, pai? Ó, louco. Não fiz nada de ponto. Tá de sacanagem comigo. Olha lá, ó. 2.330 pontos. Porque eu não ganhei, né? Olha lá, mas eu fui... Não, não fui. Mas eu tô ali, ó. Entro o líder ali. Tá ligado, né, parça? Que nós é veneno, mano. Você é louco. Vamos fazer mais uma rapidão zona de conflito aqui, mano. Antes de encerrar o vídeo, tá ligado? Pedir pra você se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Deixar o like. Caras paradas. Aí os paranauê, tá ligado? Os paranauê que não é pé toda vez aqui. Lá na rua Tibaga, os Tibilus Bagals lá, tá ligado? E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos que o show não pode parar. Bora, mano, que a gente tá... Mano, na moral, mano. Eu tô... Zona de conflito. O pai tá zica, mano. É que tipo assim, né, velho? Você tá ligado? O modo da pelão ali é osso. Nossa, eu odeio essa fase. Desse mapa, velho. Não gosto desse mapa, mano. Deixa eu pegar os bagos no mapa aqui. Vambora, mano. Nossa, tem que esperar um entrar ainda. Faz o barulho que o vídeo tá quebrando, mas o vídeo não tá quebrando. É impressionante. Bora pra cima deles, moleque. Bora pra cima deles, meu parceiro. Vamos que vamos, meu parceiro. To Bittles Bagals, Bittles Bogals. Vamos ver onde que vai ser. Nossa, esse mapa aqui eu sou ruim demais, mano. Olha aqui, ó. Esse mapa eu deixo... Tô falando, esse mapa eu deixo a desejar, mano. Esse mapa aqui é muito aberto, tá ligado? Mapa aberto não é legal, mano. Temos aberto para a liga. Temos aberto a liga. Ah! Caraca, mano. Esse mapa é horrível, mano. Quem inventou esse mapa aqui... Sei lá, mano. Não tem mãe, velho. Que mapa horrível, velho. Estamos quase lá. Keep it up. Só vou tomar para a cabeça nesse mapa. Só vou tomar para a cabeça nesse mapa. Hostiles jamming our radar. E assim, meu parceiro? Olha lá, os helicópteros. Estou baixo! Caraca, mano. Quase levei o maluco, hein? Estamos na frente, mano. Estamos na frente. Não se importa. Já corre aqui. Pronto. Se correr, já vai rodar. Toma. Eu falei que se correr, vai rodar, mano. Beleza com o molotov. Vai na frente, mano. Vamos testar. Hostiles have a heart rate. Amei, amei. Amei, amei. Nossa, o cara dominou. Eu não estou desço, mano. Eu subi aqui, não sei descer. Ah lá, minha equipe já dominou o barraco, parceiro. É assim, parceiro. Nossa, é horrível, mano. Ah, malandro, velho. Friendly Hunter Killer Drone Deployed. Estamos ganhando, estamos ganhando. Os caras estão no modo apelão. Boa. Esse cara dominou ali, mas estamos na frente. Estamos na frente, meu parceiro. Acho que é agora o próximo local. É para lá, vamos para lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Caraca, mano. Muito aberto esse mapa aqui. Não tem onde pegar a couve, mano. Não tem nada. Olha aí, que mapa aberto, velho. Sem granada ainda para ajudar. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Vamos botar a cara aqui. Acabou? Vitória mais uma vez, família. Que isso, mano. Até no modo apelão os caras perdem, tá ligado? Os caras usam o modo apelão e não ganham. Olha aí. Bem demais. É, nem pegou no cara, mas beleza, né? O jogo é jogo, né? Valeu então, família. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, compartilhe este vídeo. É nós, tamo junto. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu. Droid aqui, moleque. Fui. Fui. Fui.